Bom dia grupo, meu nome é Bia e hoje é meu primeiro game day aqui, meu Deus, eu tô no campo agora. Pra quem não sabe, eu tô morando no campo agora e hoje é minha estreia no Paulista. Meu time já teve um jogo no Paulista, só que como eu quebrei o braço, então eu não participei do primeiro jogo. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que vai ser, vou gravar um pouco com as meninas também, que vocês pediram nos comentários dos outros vídeos. E é isso, primeiro jogo gravado aqui pra vocês. Eu tô com essa roupa aqui pra poder ir pro jogo, vai ser aqui em Piracicaba mesmo, mas vai ser no estádio do 15 de Piracicaba, se não me engano, então não vai ser aqui no campo, até porque o campo eu acho que não pode receber o jogo do Paulista, esse daqui. Mas enfim, e eu tenho que arrumar minha bolsa ainda. Eu já tô de tênis, já tô do jeito que eu vou pro jogo, mas preciso arrumar minha bolsa, colocar chuteira, caneleira e as coisas que eu vou usar no jogo. Eu tô com a faixinha aqui já, a margem de cabelo, o cabelo eu vou arrumar lá. E acho que é isso. Eu vou gravar TikTok com as meninas também, talvez, e bora pro jogo. Vamos lá, eu vou mostrar arrumando minha bolsa pra vocês também. Bora. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like, fala aqui nos comentários se vocês querem que eu grave mais vídeos aqui, em Piracicaba, com as meninas do Resende. Ou fala também, não, não quero não, deixa isso pra lá. Eu vou gostar gravando do mesmo jeito, mas enfim. E é isso. Mande também esse vídeo aqui pra alguém que gosta de futebol, feminino. E a transmissão dos jogos eu tô sempre deixando no Instagram. Então me sigam no Instagram também, que aí vocês vão poder assistir meus jogos. É isso. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Essa daqui é a bolsa que a gente vai usar. Todo mundo ganha uma dessa. E eu nem arrumei a cama ainda, tô dormindo aqui. Minhas coisas tão desse lado aqui. E é isso. Tô na cama de cima. Essa daqui. Cama de cima. Então aqui tá a minha bolsa. E dentro tem esse negócio que eu preciso pra jogar. Esqueci o nome disso. Ah, por exemplo, celular. Tente. Negócio pra não ficar com chuveiro. Negócio pro pago CC. Carteira. Hidratante. Deixa eu ver o que mais. É chuteira, caneleira e chinelo. É isso. Essa daqui é a camiseta que a gente vai usar pra ir pro jogo. Oi, galera. Agora eu tô aqui roupa de jogo. Oi, galeria. Não, nem me dei. Nem me dei. O jogo esquece. A mãe tá se parada. Esquece. Valeu, cara. Vlogzinho. Agora a gente tá no carro. Falei. Não foi de jogo. É da vida, né? A guardinha foi na frente. Não, não. Esquece. A mãe tá online hoje. Esquece, fez. Esquece. Não tô gladiado, hein? Exatamente. Se ela ganha o tempo ali de afastar, ela podia fazer esse gol. Mas passou por sorte do Rezende. Bola com o Rezende aqui pela esquerda. Aqui falando com a gente, o pessoal de Aracanguá. Estou torcendo pela... Proclamando. Chega de reclamar o número da camisa, viu, meu cara? Vamos fazer de conta que eu tô vendo tudo agora. Não, tranquilo. Vamos tocar a transmissão e parar de dar desculpa dos nossos erros em cima da camisa. Dos coitados meninas, né, Roberto? Coitado nada. As meninas e... Não, digo assim. As equipes que participam desse campeonato sub-17, que não é brincadeira, viu, amigo? O pessoal precisava ter mais apoios aí dos empresários do Brasil. E é isso que a gente torce, viu? É, eu conversei com a Nina Bueno, uma empresária de jogadoras hoje, simplesmente de jogadoras famosas da seleção aí. E ela falou que mudou muito o futebol feminino. Hoje tem muito apoio rolando. Tem muita... Domingão desse, hein? Um queijo de nozinho, Roberto? A rapaziada já comeu aquela comida tradicional, o menino já experimentou, né? Aquela leitoa puruca. Ah, que delícia. Abraço a todos os mineiros. Eu prossegui. Deu vantagem, né? É, na verdade, as duas acabaram. Uma tentando se escolar. Na outra, o árbitro acompanhou bem de perto que nenhuma usou da maldade. A bola que segue com o Rezende no meio de campo. E a boa abertura lá pelo setor direito agora. Quem sabe agora o Rezende diminui o placar aí. A tentativa. A gente acredita no futebol. Olha, o brother vai tentar... Daí tentou pegar a goleira ali desprevenida, mas estava tudo certo. Paulo de Mirassol, um abraço pra você. Abraço a Amanda. Quem mais? Marcos Godói, meu grande brother. E toda a família acompanhando também. Ah, queimando aquela carninha, né? Que coisa, rapaz. É, essa hora aqui é muito triste, né? De imaginar as pessoas como... A gente faz o toque, afasta a zaga do Brothers. Aqui atrás, mata no peito, com tranquilidade. E a Bianca abre aqui na esquerda. 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 E a Bianca abre aqui na esquerda.